E está no ar mais um Antenados na Geral. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, sempre desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre toda a sua parentela. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas. São perguntas que você nos envia e nós queremos aqui, no auxílio dos pastores, responder de forma que você sai daqui e bem entendido e bem esclarecido sobre elas. Para participar do programa de hoje eu convido ele que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, meu amigo Bispo Braz Cláudio. Obrigado, Pastor Pablo. É sempre um prazer estarmos aqui junto com essa família maravilhosa e eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção. liga aí para alguns amigos, eu tenho certeza que essas perguntas vão nos ajudar a crescer nesse dia. Ele também que é líder do Projeto Tempo é Agora, Michael Lima. Mais uma vez me sinto honrado por estar aqui, obrigado pelo carinho e vamos lá. Ele também que é pastor da Igreja Cristã da Aliança, Jean Pires, seja bem-vindo mais uma vez. Feliz estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos aí para aprender e poder compartilhar alguma coisa. E ele que é pastor titulado da Igreja Pentecostal de Evangelização, diretor executivo do projeto Família em Cristo. Ele é capelão, também autor de diversos livros, é professor e trabalha com terapia familiar há mais de 10 anos. Márcio Gonçalves. Obrigado, Pablo. Deus nos abençoe aqui nos antenados aí. Vamos lá então para a primeira pergunta. Que Deus nos ajude, né? A esclarecer aqui. Porque tem quatro, cinco pastores aqui. Você sabe que cada um dá uma resposta para não deixar o cara confuso aqui, né? Aí nos clarece não. Mas vamos lá. Primeira pergunta de hoje. O pastor pode não abençoar um membro de sua igreja que queira mudar de denominação? O cara está ali congregando um bom tempo, de repente sentiu o desejo de ir para uma outra igreja. E aí sempre tem o costume de ir lá. Pastor, tu me abençoa? Posso ir em paz? Sair tranquilo? Aí o pastor vai e... Não, você não está abençoado. Isso existe, pastores? Eu não motivo, não estou aqui para motivar as pessoas saírem da igreja, né? Mas eu até acho legal quando esse membro tem essa decisão de vir e falar, pastor, me abençoa. Eu fico feliz. É pior quando eu vejo no Facebook, né? Eu falo, o fulano já está congregando em outra igreja? E eu nem sabia. Aí eu fico triste quando alguém realmente sai sem falar. Mas eu acho que isso aí é uma decisão até muito, sabe, muito boa. Sabe, eu acho muito legal. Acho que o pastor não deveria ter essa coisa de não abençoar, né? O membro está respeitando o teu ministério, se ele fizer isso. O pastor Maico que não... Deve ter uma resposta... Porque a igreja do pastor Maico é diferente, né? É mais urbano. É segundo a Bíblia. É, segundo a Bíblia. É, parece com a Bíblia. Como é que você entende? A gente caminha, só para ficar um pouco mais fácil de entender, porque senão vai parecer que a gente inventou o Evangelho. A gente caminha com a igreja segundo o que a Bíblia ensina. É, por exemplo, a gente não entende a igreja como local. A gente entende a igreja como pessoa. A gente aluga um lugar uma vez por semana e se reúne naquele lugar uma vez por semana. E a gente tem uma relação que se acontece durante a semana nas casas. Agora, a gente entende que o vínculo que a gente tem é com a pessoa. A gente não entende que o vínculo é feito com o lugar. Possivelmente, quando a pessoa vai até uma igreja para se desvincular, ela não está se desvinculando necessariamente do lugar. Ela está se desvinculando, possivelmente, daquelas pessoas que ele fez parte ali durante um tempo da vida dela, naquele convívio de congregar junto. Quando alguém, possivelmente, deixa de congregar comigo, ela vai vir até mim e vai dizer Michael, nesse momento eu entendo uma direção de Deus, ou por vontade de mim, ou porque eu não concordo mais contigo, ou por várias razões. Eu acho que é melhor eu ir congregar em um outro lugar, com um outro grupo de pessoas. Quem entende bem a igreja, entende que você, quando se vincula, não se vincula com espaço, você vincula com gente. Jesus fala, por exemplo, em Mateus, quando ele fala sobre tratar o pecado do irmão, ele ensina que, dentro de várias medidas de tratativa, uma delas é quando o irmão não ouve, quando ou não ouve aquele que vai com testemunha, ele fala para ir falar à igreja. Na cabeça de muita gente, falar para a igreja deve ser falar para as paredes. Igreja, quando ele fala, fala com a igreja, ele está falando, fala com as pessoas, anuncia a situação do irmão. Então, é só para deixar claro que eu caminho com a igreja, eu sigo a igreja como Jesus ensinou. Eu entendo que igreja e cristão são aqueles que se comprometem com os valores e os princípios do evangelho. Não há nada de diferente na minha caminhada. Eu busco ser um filho correto, pagar as minhas contas, ser um homem honesto, dar passagem no trânsito, não xingar ninguém, não ser agressivo, amar meu inimigo, perdoar as pessoas, amar aqueles que me perseguem, orar por essas pessoas. É simplesmente como Jesus ensinou. Eu não tenho essa compreensão. Agora, uma outra discussão é, possivelmente, pastor que tem dificuldade de liberar a sua ovelha para estar com outra pessoa por sentimento de posse, é porque possivelmente ele não entendeu a fraternidade. Se ele saiu daqui para andar comigo, para andar com o bispo Braz, amém? E ele vai ser tão tratado bem. O grande problema é entendimento sobre unidade. Um dia desse eu fui pregar numa denominação e o pastor falou, nós estamos aqui há cinco anos e Deus já fez isso tudo. E tem gente aqui há mais de 20 anos e Deus, enfim. Quem fez a 20, quem fez a 5, deveria estar fazendo pelo mesmo propósito. Jesus. Pastor Marcio, como é que você lida com essa situação lá na sua igreja? Primeiro que eu não sou dono de ovelha nenhuma, eu cuido das ovelhas de Cristo. Então, não pode, o pastor não pode deixar de abençoar, mas, infelizmente, tem muitos que não, que acabam indo por esse caminho. É justamente por isso que o Maico falou, por se acharem donos das pessoas, ter sentimento de posse sobre as pessoas. E eu creio que, assim, a igreja, ela é uma família. Então, você chega, tem um grupo, eu quero fazer parte dessa igreja. E aí o cara chega para mim e fala, pastor, eu posso fazer parte da sua igreja? Eu falo assim, cara, você tem que falar com a igreja, entendeu? Fala com o pessoal. E a gente faz uma reunião, o pessoal recebe e ela é aceita, amada, cuidada ali. E aí eu peço para que ela fale com a igreja, entende? Olha, eu até brinco perguntando, eu te paguei quanto para você vir para cá? E aí ela fala com a igreja, a igreja recebe. E quando ele, no mesmo dia eu falo o seguinte, olha, se um dia você não quiser mais fazer parte aqui da comunidade, você faz a mesma coisa. Você chega, pessoal, olha, não estou mais afim, acho que devo ir. E você fala com a igreja, porque tem esse outro lado. Algumas pessoas, como o Brás falou, somem, elas chegam na igreja distorçadas, acabadas, aí são cuidadas, saradas, tratadas e depois desaparecem, não dão nem tchau, cachorro. Não dá a mínima. E aí, quer dizer, a questão do relacionamento, da amizade, da fraternidade, acaba sendo jogada de lado. Então, não é por aí. Pastor Jean? Bem, dizer o quê, né? Já disseram tudo. Já tudo está dito, já está dito. Bem, Jesus nos libertou para a liberdade, né? Então, nós somos cristãos livres em Cristo. Eu acho até estranho esse termo de buscar um pastor para que ele me abençoe para eu sair, né? É como se a minha saída, uma decisão de congregar numa outra casa de oração, num lugar de adoração, onde eu me senti melhor, onde eu encontrei pessoas que vão cuidar de mim, bem, onde eu me senti bem. E aí eu preciso de uma autorização para isso. Eu acho, como os irmãos falaram, é legítimo que eu procure os irmãos e compartilhe a minha decisão. Só para compartilhar rápido, eu tive duas experiências assim. Uma, um diácono da nossa igreja, que um dia me procurou, além de diácono, amigo, né? Um dos maiores carros da igreja. Jesus chamou os seus discípulos de amigo, né? E me procurou e disse, pastor, minha família, nós estamos indo para uma outra igreja. A gente sentiu de Deus ir para uma outra igreja. E o senhor, o que o senhor acha disso? E aí eu falei para ele, não permito. Até domingo. Eu acho que se Deus está te orientando, a gente produz discípulos para o reino, não é para uma igreja local. E eu disse para ele, eu só te pediria o seguinte, domingo é ceia, se você pudesse estar com a gente para você servir a igreja pela última vez, a ceia. E a gente teve um culto maravilhoso, uma choradeira na igreja, quando de púlpito a gente agradeceu aquela família pelo tempo que serviu ali com a gente, pelo tempo que abençoaram a igreja. O outro foi um irmão que nós estávamos preparando para o Ministério Pastoral, fez um curso numa igreja, uma igreja batista. E voltou do curso maravilhado e depois de um tempo decidiu frequentar a igreja batista e passar para a igreja batista. Uma decisão que eu achei um erro, a motivação estava sendo muito errada. E aí eu sentei com ele e falei, cara, valeu seu coração, eu acho que a motivação é muito errada. Meu filho na fé, eu batizei, eu fiz casamento. E aí eu falei para ele, cara, eu acho que a decisão, eu acho que a sua motivação não está errada, mas eu acho que você tem o direito de errar. Eu acho que você tem o direito de ir lá, de ver se é isso mesmo, se é isso que você quer. E se não foi isso, volta como se nunca tivesse saído. Entra aqui, estamos caminhando de novo. É, porque assim, o termo abençoar, às vezes, eu não sei o que acontece. É como se fosse autorização. Exatamente, eu ia tocar nesse termo. Porque não é uma coisa mágica que está acontecendo, vai ser derramada sobre a minha vida daqui em diante. Porque tem texto no Antigo Testamento que eu acho que eles pegam aquilo ali e tratam para o dia de hoje. Mas é uma concordância, é mais uma questão de ética. Eu acho ainda pior a questão da cobertura espiritual. Você está saindo de baixo da minha cobertura espiritual. Você está debaixo de maldição. E aí chegam pessoas, teve uma irmã que chegou lá na igreja e disse, Pastor, eu estou vindo de uma igreja e tal, e eu sei que tem pessoas que usam a questão de cobertura de uma forma saudável. Gente que está discipulando uns aos outros, beleza. Mas, em alguns casos, essa irmã chegou lá na igreja e disse, Pastor, eu quero congregar aqui, mas eu acho que eu preciso passar por um período de quebra de maldição. Falei, por que, minha irmã? Porque o pastor de onde eu vim me amaldiçoou, dizendo que eu não poderia sair de baixo da cobertura espiritual dele. Gente, o que a Bíblia diz é que a minha cobertura espiritual é sagrada das escrituras. Se eu tenho um líder espiritual que ministra essa graça de escrituras sobre mim, amém. O momento que ele saiu de baixo dessa graça de escrituras, ele não é mais minha cobertura espiritual. Vamos para uma próxima pergunta? Então, lembrando você aí, que de repente está se sentindo culpado, fique em paz. Quer sair? Vai lá, comunica o pastor da igreja, agradeça o período que você esteve lá. Eu aconselharia, avalie suas motivações antes, né? Pronto, exatamente. Antes de tomar qualquer decisão. Eu volto só a dizer, encerrando, porque o pastor fez o discipulado, muitas das vezes, batizou, fez o casamento, apresentou, né, às vezes o teu filho. E aí você vai para outra igreja, ele vê no Facebook que você está lá e o fulano já está congregando em outra igreja. Aquilo entristece. Eu fui pregar numa igreja e nessa igreja eu descobri que minha ovelha era de aconiza lá. Não, porque eu entendo alguns pastores, porque, de fato, o que o pastor Jean falou ali, já aconteceu comigo, eu acredito com todos os pastores. A gente troca a fralda do cara, discipula, cuida, batiza, casa, batiza o filho. Então faz toda aquela cerimônia, aí cria um vínculo emocional. Então, a gente não pode ser hipócrita, a gente gostaria de conviver com aquela pessoa. Pelo menos não é uma questão de autoridade, é uma questão de amor, de vínculo. Cumplicidade, exatamente. E outra pergunta, eu sou obrigada a entregar o dízimo somente na igreja? Se eu quiser usar o valor do dízimo para a caridade, também não seria uma forma de gratidão a Deus? Só conheço pessoas que pensam dessa forma por três motivos. Se alguém conhece de outra forma, saudável que me fale. Tenho um entendimento saudável acerca do dízimo, mas só conheço pessoas que pensam dessa forma. Pastor, eu poderia entregar o meu dízimo em outro lugar que não fosse na igreja? Ou a minha contribuição, ou a minha oferta, ou o meu envolvimento financeiro? Porque na minha mente é o seguinte, você faz parte de uma comunidade cristã, você faz parte de um corpo, de um grupo de discípulos que se reúnem para fazer a missão de Cristo juntos. Então você tem compromisso com esse corpo, com o seu tempo, com os seus talentos e com os seus tesouros. Então você está num lugar onde você entendeu que ali o entendimento de missão é bíblico, é saudável. Então ali você se compromete com tudo. Quem tem esse tipo de pensamento tem por três motivos. Primeiro, avareza. O cara não quer contribuir financeiramente, não quer se envolver financeiramente porque ele é avarento. Porque ele ama as riquezas desse mundo. Então ele vai até o pastor e encontra isso como um outro caminho. Não, e se eu quiser dar em outro lugar? Eu vou administrar o meu dinheiro. Avareza. O outro, tão preocupante quanto, é a vaidade. É o cara entender que uma igreja, um corpo de discípulos, eles vão administrar aquelas finanças para abençoar pessoas e para sustentar ministros, como a palavra de Deus ensina. Mas é muito mais gratificante, já que eu vou ter que perder, na minha mentalidade, perder algum dinheiro, que eu perca o dinheiro, mas ganhe na vaidade. Então, se a igreja vai administrar as minhas finanças, é melhor que eu administre, eu vou lá, dou para um irmão, faço uma... Estou perdendo um dinheiro, mas estou ganhando. Que irmão legal, que cara, gente boa, que cara... Depois pode vir até como candidato a vereador, né? É, é, é. E em outro caso, aquele que não tem entendimento, né? O cara que não entendeu ainda o seu envolvimento na comunidade cristã, na igreja local, o seu compromisso financeiro com aquilo. É, você tem uma contribuição, segundo, como a Bíblia diz, segundo a tua proporção, segundo aquilo que você propôs no seu coração, que você decidiu se comprometer com aquilo, você se compromete financeiramente. Quer abençoar outras pessoas? Faça. Faça com aquilo que Deus ainda deixou na sua mão para que você administre. Muito boa, acredito que já foi até respondida, né? Usar as palavras do Jean como a nossa também. Vamos prestar para um breve break, um rápido intervalo. Está aí, nesse primeiro bloco, duas perguntas. Mas tem umas dez perguntas aí pela frente, e nós vamos tentar aqui esclarecer todas elas. Precisamos para um break. Antenados na geral, volta já, já. Antenados na geral, está de volta aqui para responder as suas perguntas. Temos dez perguntas nesse programa, e queremos esclarecer todas elas. Incentivo você, nesse momento, a visitar nossa página no Facebook, curtir, dar um joinha, compartilhar, comentar. Se você gostou, se não gostou, queremos aqui atender a sua necessidade da melhor forma possível. Inclusive, com um canal no YouTube, para que você possa também assistir todo o nosso programa. Rever aquele que você gostou, e assistir outros novos que você não teve a oportunidade de ver. Pastores, mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Meu pastor disse que Jesus não andava com os pobres. Eles que o seguiam, Jesus. Isso é verdade? O que ele quis dizer com isso, hein? Ele quis dizer, parece que ele disse, olha, Jesus não andava com os pobres. Os pobres que seguiam Jesus. Então, não sou eu que tem que ir até os pobres, é o pobre que tem que ir até a mim. Pelo que eu conheço, a maior parte do ministério público de Jesus era ao lado dos pobres e dos carentes, né? É claro que ele entrava na casa do rico Zaqueu também. A gente também não pode, senão a gente vai entrar lá naquela teologia do Marcos Cílio, da libertação e tal. E eu acho que não é o caso. Mas, o que vocês acham? Essa pergunta aqui, acho que um pastor mesmo pode responder. Quem se alista a responder essa pergunta aqui para a gente partir para a outra? Meu pastor disse que Jesus não andava com os pobres. Eram eles que o seguiam. Isso é verdade? Jesus andava com todo mundo, cara. Ele andava com todo mundo. Ele andava com o pobre, com o rico, com o negro, com o branco, com a mulher, com o homem. E isso, com o pecador, com o que achava que não era pecador, ele andava com todo mundo. Jesus quebrou todas as barreiras culturais. Com a mulher lá, em João, capítulo 4, com o leproso lá, ele andava com todo mundo. Então, não sei por que esse pastor falou uma coisa dessa. Eu não tenho ideia. O cara, às vezes, eu conheci uma pastora que ela chegou para mim dizendo, meu ministério é para os ricos. Eu tenho uma chamada específica para esse público. Eu falei, mas que pretensão é essa? Só que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, né? Ele veio para que todos tivessem vida. E é interessante que as pessoas mais simples, parece que, por não ser arrogante, ser pessoa, estavam prontos a ouvir, eles receberam mais de Deus. Mais facilmente, né? Pegando essa resposta, então, do pastor Márcio, irmão que enviou essa pergunta, já está respondida. Não é verdade. Jesus... Não é verdade. Perguntando se é verdade, né? Jesus ajudava os pobres, andava com os pobres. Jesus andava com todo mundo. Você tem que perguntar ao seu pastor se ele quer andar com todo mundo. Eu acho que tem um outro lado também, de dizer que ele só andava com os pobres, né? E aí não andava com os ricos. Ele andava com qualquer um. Qualquer um. Se quisesse andar com ele... Mais uma aqui, quando a mulher é cristã e o marido não, isso pode ser um impedimento para que ela seja batizada? Bem, se a gente for pegar como referência a Atos 8, a questão do Eunuco, né? Essa era a pergunta, não no mesmo caso, mas essa era a pergunta do Eunuco para Felipe. O que me impede de ser batizado, né? E aí Felipe perguntou, sua esposa é cristã? Tua família toda é cristã? Porque se não for, talvez você não possa... Não, Felipe disse o seguinte. O que te impede de se batizar é que você precisa tomar uma decisão. Se você crê ou não, de todo o coração. Ah, eu creio. Então vamos descer e batizar. Pronto. Ou seja, só precisa de água e arrependimento. Só precisa de arrependimento e água. Talvez aí a questão seja, será que esse marido... Às vezes nem a água é tão necessária, estiver no deserto, vai na arrependimento. Será que esse marido discorda e discorda de maneira severa, radical, ao ponto de dizer, olha, se você se batizar, eu vou sair de casa. Às vezes, talvez por sabedoria, a mulher, ela pode segurar um pouco. Ela pode batizar escondido. Ninguém está vendo aqui. Meu marido está em casa. Joga essa água aí. É porque eu vejo o seguinte. O fato dela não se batizar, de repente, naquele momento, do ardor de uma discussão, não vai fazer ela mais salva ou menos salva. É porque tem igrejas que criam esses critérios. Às vezes é mesmo por questões burocráticas. Porque, por exemplo, a mulher não é cristã. Por que o cara não quer? Será que... Como é que ela é dentro de casa? Porque, às vezes, o cara fala, você vai ser batizado? É, não, é individual. O fato, talvez, ela pode, com sabedoria, se o marido não quiser, com certeza ela falando com jeito, daqui a pouco ele mesmo vai desejar que isso aconteça. É, mas eu acho que a pergunta aí é se isso é critério. Não é critério. Não é. Se é critério para uma mulher ser batizada, o marido dela ser cristão. Não é critério. Não é critério. Pronto. Salvação individual. O que é discernimento de espírito ou discernimento espiritual, Michael? É muito confuso, porque parece que as pessoas se tornaram muito místicas. As pessoas gostam da coisa que é transcendental. Parece que a gente é muito mais atraído por um negócio que a gente não concorda, não entende, não tem domínio, não tem controle, do que, de fato, a vida cristã pela vida cristã. As pessoas vivem me perguntando, mas sonhei com tal coisa. O que você acha que é isso? Sonhei com isso e o que você acha? Parece que a gente gosta desse tipo de coisa. E, possivelmente, por ter uma experiência de ter gente o tempo inteiro me perguntando, talvez, muito mais versículos. Pode perceber que os versículos da Bíblia mais confusos são os mais interessantes. Pode perceber que as pregações mais difíceis de entender são as que mais fazem sucesso hoje. As pessoas gostam dessas coisas. E aí, entendendo essa dificuldade das pessoas em gostar do místico, talvez, possivelmente, nasceu essa pergunta. Possivelmente. E tem o Espírito de... Por exemplo, ali naquela passagem de João, disseram que João viria no Espírito de Elias. Não era uma encarnação de Elias, né? Era que ele via na mesma mensagem, via na mesma pregação, naquele mesmo propósito. Então, eu acho que também que tem o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Então, assim, discernimento de Espírito, a gente pode entender também essa mesma linguagem. Está vendo a mesma linguagem, o mesmo Espírito. E agora, discernimento espiritual? O que vocês acham que ele quis dizer com isso? A Bíblia diz que os espirituais discernem bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Quer colocar, Pastor Márcio? Bom, talvez a pergunta tenha vindo lá de 1 Coríntios, né? Quando o Paulo fala sobre os dons espirituais, né? E se a pergunta veio de lá, a ideia seria de uma capacidade de Deus para compreender, para julgar uma manifestação espiritual, uma pregação, uma palavra, um ensino. E isso pelo auxílio do Espírito Santo e das Escrituras. É o Espírito Santo com as Escrituras que vai nos dar o discernimento espiritual que a gente precisa. Então, não é uma coisa mágica, adivinhativa, né? É, vamos ver, o que a Bíblia fala sobre isso, né? O que as Escrituras dizem sobre essa situação? Então, é sempre só a Escritura, né? Ter a Bíblia como regra de fé. Mais uma aqui, vamos lá. Gostaria que me tirassem uma dúvida sobre a questão da mulher ser submissa ao marido. O que é, de fato, essa submissão que está escrita na Bíblia? Pois já ouvi e participei de encontros de casais, mas ainda não entendi, de fato, o que as Escrituras querem dizer. O que é uma mulher submissa ao marido? Ou como a mulher deve ser submissa ao marido? Ou, possivelmente, essa pergunta é daquele que fala que tem que dar o dízimo só na igreja. Tipo assim, possivelmente. Não entendeu mesmo ou não quer aceitar. Exatamente. Submissão não tem nada a ver com autoritarismo, né? Déspota, autoridade de mandar. Submissão ali é respeito, né? Como é que Cristo amou a igreja? Se a gente for olhar para a questão da criação, né? A gente vai ver o seguinte, que é a origem da questão da submissão. A gente vai ver que Deus cria um homem para se relacionar com ele e dá a ele uma missão. E diz que esse homem é incapaz de concluir essa missão sozinho. Então, cria para ele uma auxiliadora. Deus diz para Adão que não deve comer do fruto e Adão diz para Eva que não deve comer do fruto. Eva come do fruto porque Adão se cala e não cumpre a sua missão, né? Então, é submissão, é estar sob a missão de outro. Então, no meu entendimento, qual é a ideia de Deus? É que dentro de uma casa exista um homem que se relacione com Deus e que está debaixo da missão de Deus e que por isso orienta uma mulher para que esteja debaixo da mesma missão. Não tem nada a ver. Eu entendo que uma mulher santa, uma mulher de Deus, deve, que quer ser submissa ao seu marido, às vezes devem estar em crise, né? De chegar para o seu esposo e falar, pastor, eu quero ser submissa a ele, eu quero estar debaixo da missão dele. Mas quando eu chego em casa, ele está jogando videogame. Eu tenho que auxiliar o quê? Pular de fase? Porque às vezes ela está querendo submeter a um homem que não entendeu ainda a sua missão, o seu papel. Por exemplo, submissão, então, sobre uma missão. E a missão do marido é proteger, como Cristo protegeu a igreja, amar, conduzi-la, santificá-la. Então, sobre a missão é debaixo dessa autoridade que, cristã, não é de um mandatário. Às vezes o marido não tem missão alguma, então fica extremamente difícil a mulher se submeter a ele. Desculpa, pastor, pode continuar. Assim, é você respeitar o papel, respeitar o papel. E aí, se o marido não exerce o seu papel dado por Deus, de líder, de provedor, de orientador, ou seja, não funciona, não funciona. A submissão não é unilateral, o marido precisa ser... É mútuo. É, ele precisa fazer a parte dele, senão fica difícil. Mesmo assim, eu penso que é legal quando a mulher respeita o marido, porque, de repente, ela tem uma formação melhor, vamos dizer que o marido estudou menos, e ela começa a humilhar o marido na frente dos filhos, sabe? Porque ela se acha mais capaz, de repente tem um salário maior, uma formação melhor. E eu acho que é interessante quando essa mulher, ela fala, amor, não é melhor a gente fazer dessa forma? Veja só, tentar ser humilde, né? Eu acho só, Pablo, sem querer, só para fechar o raciocínio nessa questão, que tem até com o que o bispo falou antes, da questão do batismo, né? Ele falou sobre uma perspectiva numa questão de sabedoria, né? Do marido ter algum problema, marido que não é cristão, tem algum problema, a mulher tem sabedoria. Mas nessa questão que o apóstolo Paulo diz, que a mulher tem que ser submissa ao marido em tudo. E o marido diz para a mulher, Jesus diz que ela tem que crer e ser batizada, mas o marido diz para ela que não quer que ela se batize, não quer que ela vá à igreja, o marido que não é cristão. Aí a pergunta é, se a Bíblia diz que eu tenho que ser submissa ao meu marido em tudo, e meu marido diz que não quer que eu vá mais à igreja, que eu não me batize, que eu não me envolva na obra do Senhor, eu tenho que respeitar o meu marido? Então eu acho que a questão é essa, a mulher deve ouvir em tudo um homem que em tudo ouve a Deus, né? E eu acho que a mulher deve respeitar qualquer que seja o seu marido, mas em tudo ser submissa primeiro ao Senhor. Maravilha, o pastor Márcio é líder, né? Trabalha com família. Interessante, pastor Márcio, apareceu aqui uma pastora que ela falou o seguinte, sabe aquela pessoa, a mulher que ela sobressai mais do que o marido, tem relacionamento que é assim, que a mulher está mais na frente, ela pensa mais rápido, ela tem predisposição, ela é proativa e tal, e ela falou, eu sei dos meus talentos, da minha estrutura, e meu marido não é assim como eu, então eu apareço até mais do que ele. Mas eu procuro controlar esse meu jeito para que ele cresça no relacionamento, para que ele apareça mais do que eu. Eu achei aquilo de uma virtude tão bonita de querer, porque tem mulher que não sabe lidar com isso e toma a frente do casamento e ela que é o cabeça da família. Eu não sei, já aconselhou pessoas assim, onde a mulher, ela sobressai mais do que o homem. Sim, 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 estou lembrando de alguns agora, devem estar sabendo, não é de mim, não vou falar não. É sargenta, né? Mas assim, o modelo, obviamente que é extremamente difícil quando é um jogo desigual, o marido não é, aí é uma outra situação, mas pensando em casais cristãos, o modelo é Cristo e a igreja, o modelo é Cristo e a igreja. Eu acho que uma das maiores dificuldades, maiores mesmo, para os dois, mas principalmente para as mulheres, elas é que têm que se submeter, é ver isso como questão de valor e não de papéis. Eu cuidei de um casal uma vez, que era assim, dois casais, é um casal de Deus, ele e ela, de Deus, de Deus, de Deus. Mas não encaixava, justamente por isso, porque ela sobressaía mais do que ele. Até que no estudo lá, a gente ensinando, eu expliquei, ela entendeu que assim, olha, o seu valor está em cumprir o papel que Deus te deu, mulher. O seu valor está em cumprir o papel que Deus te deu, homem. E aí, quando ela entendeu que não era uma questão de valor, porque quando se fala a mulher ser submissa, ou seja, seja menor do que o homem, quando ela entendeu que não era isso, ela conseguiu, ficou muito mais fácil, além do fato de ver, assim, eu vou fazer, eu ministrei falando assim, olha só, você deve submeter ao seu marido de uma forma que Cristo receba o seu respeito, sinta-se recebendo o seu respeito. E falei para ele, você deve amar a sua esposa de tal forma que ela se sinta amada como a igreja é amada por Cristo. Então, o modelo é Cristo, e assim, tire do coração essa ideia do valor. O seu valor está em cumprir o papel que Deus te deu. Bacana demais, viu? Você aí que fez essa pergunta, está aí. Essa resposta aí para o teu crescimento espiritual. Muito bem, temos uma notícia boa. Vamos ter mais um bloco. Não sai daí, vamos para um breve intervalo, mas tem o quarto e último bloco. Fique ligado que Antenados volta já, já. Antenados na Geral está de volta para o quarto e último bloco. Sempre bom ter você aqui ligadinho, Antenado na Geral da Boas Novas. Vamos lá, pastores, mais uma pergunta chegou aqui. Tenho muita vontade de aprender a palavra de Deus. Vou me direcionar aqui ao Maicon. Leio a palavra de Deus, mas não consigo entender o que deu fazer, Maicon. O que esse irmão, essa irmã, deve fazer para entender a palavra de Deus? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu penso que... Acho que eu também passei por muito isso, né? Até hoje a gente passa, né? É, boa. Tem que ir no original, tem que pesquisar. Verdade, verdade. Eu não sei exatamente quais os motivos que leva o autor da pergunta a se envolver com conhecimento. Eu sou de uma geração de jovens que sonha ser pregador. E fui também, vivi essa ânsia de ser um popstar evangélico e tal. E diante dessa vaidade, pode ser que a gente tenha dificuldade de entender aquelas coisas que a gente quer entender para provar que a gente sabe muito, né? Eu tenho muito cuidado com isso, porque o evangelho, ele é muito simples. É perdoar, é amar, é pedir perdão. Essas coisas não precisam de uma teologia muito profunda. O grande problema das pessoas é que a gente quer entender aquilo que possivelmente é mais difícil de praticar, ou que na verdade nem exige prática. Na verdade, eu acho que se essa pessoa tem dificuldade de entender, que ela se apropria ou valorize principalmente as coisas mais simples do evangelho, que fazem toda a diferença na vida cristã. Maravilha. Deixa eu só me corrigir aqui, que eu falei que era o quarto e último bloco, mas não é não, viu? Fica... De repente você está botando a mão na cabeça. Ah, que pena. É o último bloco. Não, tem mais um ainda, viu? Um bloco, na verdade, esse é o terceiro bloco. Vamos lá, pastor Márcio, respondendo essa pergunta. Esse irmão não tem um problema. Quem tem um problema é o cara que não está nem aí para querer aprender a Bíblia. Esse é que tem um problema. É um santo problema. Esse daí, esse cara é uma bênção. 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 Mas assim, encontre um amigo, encontre um colega e estude junto, entende? Estudem juntos. Pegue a palavra, pegue a Bíblia, pegue, de repente, duas versões de Bíblia diferentes, compara um com o outro, junto com ele, peça ajuda a Deus, peça o Espírito Santo, abro minha mente, ilumina-me aqui e leia bastante. Assim, eu trabalho ajudando pessoas a compreender a Bíblia, né? E, assim, vem pela prática também. Vem pela prática também. As pessoas que mais precisam conhecer a Bíblia são as que menos se dedicam a conhecê-la. São as que menos se dedicam a conhecê-la. Porque quanto mais você lê, mais claro vai se tornando. A pessoa fala assim, pô, se eu não consigo entender a Bíblia, porque ela não se dedica a fazer isso. Quanto mais você se dedica, fica mais claro. Não é que chega no fundo, mas fica mais claro. Então, se dedique aí, chame um colega, chame um amigo, faça isso junto, já que está com dificuldade, troque ideias, eu acho que vai ajudar. Uma das técnicas de hermenêutica é você entender a Bíblia com a própria Bíblia, né? Às vezes, um texto, você lá na frente lê um texto que vai explicar o anterior, né? E não é errado você ter, por exemplo, uma Bíblia comentada do Russell Shedd, né? Saudoso Russell Shedd. Ele tem uns escritos de rodapé, tem gente que não gosta. Mas, para o iniciante, é muito bom, até para a gente mesmo. Existem pessoas que Deus usou com tanta sabedoria que é interessante você, sabe, ler, ainda mais para quem está conversando. Eu, particularmente, eu pego, por exemplo, tem um texto, eu compro vários comentários bíblicos de vários autores, né? O que eles dizem sobre aquele texto? E vou também nos pregadores, o que o fundamental fala sobre isso? E vamos na história, vai no original. Busca, o contexto histórico. No todo. E orar, principalmente, né? Pedir o auxílio do Espírito Santo. Mas eu acho que talvez, talvez a pergunta seja mais de um novo na fé, né? Que chega em casa, como eu, muitas vezes, que ia na igreja e ouvia as pessoas dizendo você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Eu chegava em casa, saia lendo a Bíblia e pensava. Mas não examinava. E pensava, agora Deus vai me abençoar. Eu li, não entendi nada, mas mandaram ler, não mandaram entender, né? E por isso que eu gostei da pergunta, porque fala de alguém que está buscando entender. Que tem a ver também com Atos 8, aquilo que o Eunuco, que estava lendo lá, Isaías, e Filipe pergunta, entende-se o que leis? E ele diz, como é que eu vou entender, se não tem quem me explique? Então, Paulo vai dizer que Deus deu mestres à igreja, como o bicho estava falando aqui, doutor Rousseau Ched, pessoas que já têm uma caminhada cristã, que eu posso me aproximar e pedir ajuda. Meu irmão, me ajuda aqui, que eu quero ler a Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa vai para a Bíblia achando que quer ler um livro. E você está pegando uma biblioteca, são vários livros. É uma coisa que você vai ver os profetas falando de algo que aconteceu no livro que está lá atrás, entendeu? E o cara fica meio perdido ali, poxa, o que está acontecendo aqui? É uma dica boa, então é, se debruça no ombro de um irmão que já tem maturidade, que tem maturidade. Para o Paulo, o Evangelho, a gente se debruça no ombro de Paulo, de escola dominical. Quanto mais se ouve, a Bíblia fala, bem-aventurados que leem e os que ouvem. Eu vou para a próxima pergunta, mas o pastor Márcio já ia deixar aí, também ia falar alguma coisa? Não, assim, uma dicasinha para você, comece nos Evangelhos, os quatro Evangelhos, e estude as histórias comparadas. A mesma história que aparece um no outro, nos quatro, e compare uma com a outra. Você nem precisa começar com o comentário bíblico. Ali mesmo você já vai caminhar bastante. Maravilha! Vamos lá, a paz... Começou bem, dando a paz aqui para a gente. O pastor disse, somos todos católicos, apostólicos, cristãos. Gostaria de entender melhor isso. Os pastores estão deixando o povo doido. Os pastores estão atrapalhando, né? O que significa? Somos católicos, apostólicos e cristãos. Se for na etimologia da palavra católico, é universal. O apóstolo é enviado, e cristão é mini-cristo. Respondeu, ponto. Respondi. Estou respondendo. É porque eu acho que essa pergunta, católica, deve ser uma católica, provavelmente, né? Não, uma cristã... Uma cristã não existe. Mas Manque não entendeu, o pastor deve ter falado num contexto da mensagem, somos católicos, apostólicos, cristãos, e ela, poxa, pensei que era evangélico, agora sou católico. Que religião é essa que me colocaram? E, na verdade, é essa a diferença mesmo. Nós somos católicos, apostólicos. Nós somos uma igreja universal. Na cronologia histórica... Sim, nós somos uma igreja universal, que é a palavra católica, etimologia da palavra católica. Nós somos uma igreja universal, seguimos o ensino dos apóstolos, né? O que nos diferencia dos católicos é que eles são católicos, apostólicos, romanos. Então, eles estão debaixo de uma autoridade de Roma que nós não estamos, né? Muito bom, então, está respondido. Mais uma aqui, ó. A paz do Senhor. É pecado doar sangue e ser doador de órgãos? E aí, pastores? Então, se isso fosse pecado, minha esposa tinha morrido. Ela recebeu sangue de mais de 3 mil doadores. Ela trocava a volimia de 6 litros de sangue todos os dias. E, para somar, eu via a quantidade de plasma era de 30 a 40 pessoas. Eu via nas bolsas. Então, chegava um isopor cheio de 6 litros, tirava, jogava no lixo e tinha que colocar todo dia essa quantidade. Tirava e colocava. É um processo chamado plasmaferese. É um processo diferente de hemodiálise. E algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Alguns batem na nossa porta para perguntar. Jesus doou todo o seu sangue, né? E ele doou a sua vida. Se fosse pecado... Acho que a gente ia aproveitar até aqui para incentivar quem está em casa a fazer isso. É, por favor. Eu vejo... Eu estou fazendo uma campanha lá em janeiro na igreja. O Emorrio vai lá na igreja levar 18 funcionários dele para... Lindo. Lindo, né? Até incentiva você aí a ligar para o Emorrio, as igrejas aqui. E eles vão na sua igreja. É um projeto que eles estão fazendo novo agora. Vão na sua igreja, vão ligar as máquinas lá e você convida os membros. Eles dão até atestado para poder não ir para o trabalho. É um pecado. É, é. Os cantos estão sendo... 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 Seja outra, né? É. Ajudar. Mas, sabe, eu doei sangue e parece que uma doação de sangue salva quatro pessoas. Olha o nível de riqueza que é uma doação de sangue. Nós é Márcia, né? Então, assim, realmente, assim, é uma ação abençoadora, sabe? Eu penso até que, às vezes, você vê aí roqueiros, nada contra. E você vê tanta gente envolvida nessa causa, tá? E, às vezes, os evangélicos falam tanto de fé, mas, às vezes, há... Por que que tem a proibição dos... Se eu não me engano, acho que os adventistas... É uma questão... É um testemunho de Jeová. É uma questão religiosa. Então, se a gente pudesse responder esse irmão, a gente diria o seguinte. Pecado, meu irmão, é você ver gente à beira da morte, né? Contra o amor. Passando, passando, é uma situação dessa e você não doar por uma religiosidade, né? Por uma lei. E aí, eu gosto de pensar naquela passagem que joga a mulher aos pés de Jesus e dizem, ó, a lei diz que tem que apedrejá-la. Jesus não diz que a lei não tem que apedrejá-la. Jesus só diz o seguinte, tá, a lei diz que tem que apedrejá-la, só que sejam coerentes. Só pode tacar pedra quem não tem pecado. E os caras foram coerentes. Não tacaram a pedra, largaram a pedra e foram embora. Jesus olha e diz, mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, não sobrou ninguém, só o Senhor. Eles foram embora porque tinham pecado. O Senhor ficou porque não tem. O Senhor pode cumprir a lei. E Jesus diz, não, mas ao invés de te matar, eu quero te encorajar a viver de forma diferente. Vai, não peques mais. Então, a gente entende que a gente não tá aqui pra matar ninguém, a gente tá aqui pra morrer por ela, né? Jesus veio pra salvar, né? Então, a lei se cumpre no amor, né? A lei se cumpre no amor. Ao invés de cumprir a lei. Provavelmente, tá pensando no texto do Antigo Testamento que fala a respeito do sangue, né? E se ela for uma pessoa piedosa, né? Que quer seguir a risca ali, deve ficar tranquila, porque o Novo Testamento não ensina, não proíbe, né? Não ensina a respeito disso. No Antigo até encontramos alguns textos sobre a relação do homem com o sangue, né? Que o sangue era um elemento de culto. Aí, a mulher também que estava no ciclo menstrual, ela não podia também estar em um local de culto, você não podia sentar numa cama que ela sentou. Considerada impura. Então, se você for começar a seguir a risca, isso, né? Por causa da palavra néfish, né? Eles acabam tentando, pega no hebraico, aí acha que se você doar o sangue, a tua alma... Vai junto. ...está indo junto. Vai junto. Mas é uma compreensão errada. Equivocada, é. Equivocada. É, então é importante a gente fazer essa instrução, né? Porque tem... E se a pessoa não quiser, é com ela também, né? A gente tá aqui pra esclarecer, respeitar também a opinião. Eu não quero doar sangue também. Mas não podemos tratar isso como um... Um pecado. Um pecado, um dogma da igreja. Pode ser uma decisão sua, mas... Pronto, uma decisão sua. Mas você não está agradando a Deus porque está deixando de doar sangue. Agora o pastor Jean falou uma coisa interessante aqui no início. Se eu tô vendo uma pessoa morrer e eu não doar sangue por causa dos meus dogmas, eu tô ferindo a lei do amor. Então, assim, então não... Que lei Deus vai honrar? A lei do cara que tá ali, que não quer dar porque tá distinto? Ou a lei do amor? O próprio Cristo, a gente vê ele entrando... Davi, né? Entrou no tempo. Jesus quebrou o sábado em nome do amor. Então, a maior lei é a lei do amor. Então, se você vê um irmão que tá precisando de sangue, nós, pastores aqui, doem. Doem, né? Seja um doador. Seja um doador. Independente da religião, independente do ser humano, independente da pessoa que esteja ali precisando. Se é preto, branco, se é macumbeiro, se é bruxo, se é ateu, é a vida humana. A gente tem que ajudar o ser humano. Muito bem, agora sim, vamos para um break, um rápido intervalo e tem um bloco a mais, que é o quarto e último. Fique ligado que tem muita bênção ainda para rolar nesse programa. Voltamos já, já. Antenados na Geral, você está de volta para o quarto e último bloco. Sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Que este programa seja muito abençoador à sua vida. Quero, já terminando esse programa, né? Tem mais uma pergunta aqui. Agradecendo a Deus a sua audiência e te incentivando a permanecer conosco no Antenados na Geral. Sempre nosso telefone passa debaixo da sua telinha para que você possa salvar no seu Android, no seu iPhone e mandar pergunta para a gente aqui também. Participe, envia aí um vídeo no WhatsApp. Faz agora. Levanta lá, faz um selfie. Mira aí, faz uma pergunta. Manda para esse telefone aí que nós aqui no ar, para esse mar de gente que nos assiste, vai ver você e nós vamos responder as suas perguntas. Pastores, mais uma perguntinha aqui. Vamos lá. Como lidar com os pais que acham que os líderes de jovem na igreja devem fazer o papel deles em determinada situação? Isso é muito comum, né? O pai achar que a igreja tem a responsabilidade de criar o filho deles. A gente está ali para fazer o máximo, mas a criação começa em casa. A responsabilidade é do pai e da mãe. E o líder de jovem tem o papel de instruir na palavra. É claro que dá exemplo. Mas não podemos colocar esse peso, né? O que você acha, Bispo Braz? A gente vê muitas pessoas hoje jogando, transferindo... A responsável... É, transfere para os professores na escola, transfere para os pastores... Começou em Adão, né? É. Lá atrás no gênero. Transfere para os líderes e eles mesmo ficam, sabe, ausentes. E a gente percebe que não dá certo, não é essa a forma bíblica, né? Os pais são os principais ali responsáveis pela educação, até porque os filhos, eles vão seguir o exemplo. Não adianta o líder de jovem ou o pastor pregar, ensinar, se dentro de casa ele olhar para pais que não estão vivendo a palavra de Deus, né? Ali, às vezes estão dando até um mau testemunho. Então, assim, ensine realmente, assuma o seu papel de pai e, principalmente, dê exemplo. Que teu filho possa ver em você uma pessoa autêntica, uma pessoa de Deus que vive a palavra. Porque, por melhor que seja o líder de jovem, ele nunca vai suprir o papel que um pai e uma mãe têm na vida de um ser humano. Isso que é importante. Eu vejo isso, até essa semana eu estava pensando sobre isso. A nossa geração está um pouco frouxa, ela não sabe resistir a nada, ela não tem tenacidade. Parece que vem a tentação, cai. Vem o pecado, aceita. Eu vejo muita gente assim, que não sabe dizer não. E será que isso tem a ver com a criação também dos pais, a mãe que não ensinou não? Dá tudo, toma, filho. Tudo é sim, tudo é sim, muito sim para o filho. E o não é uma bênção para os nossos filhos. O pastor Márcio, que lida com família, vai saber explicar melhor sobre isso. Então, é o problema que o Mau falou, de transferir responsabilidade. Às vezes o pai fala assim, olha, você tem que ir para a igreja, e ele fica. Você tem que ir para a escola dominical, e ele e tal. Você tem que ler a Bíblia e tal. E assim, eu falo isso sem reservas nenhuma. que, com relação a famílias cristãs, o pastor não pode ser, ele não pode ter mais interesse pelo bem da sua família do que você. Não pode. A pessoa mais interessada pelo bem da sua família tem que ser você. E a pessoa que deve mais trabalhar por isso tem que ser você. O líder de jovens, o pastor, ele orienta, ele orienta. Eu trabalho com a conscientização de que as famílias saudáveis são aquelas que estão comprometidas com essa saúde. É a família quem tem que estar. E acontece direto das famílias, às vezes, enquanto a gente falou da outra vez, que o pessoal, às vezes, sai da igreja e não dá nem tchau, né? Tem um outro lado, que, assim, transfere para a igreja e para o líder toda a responsabilidade, toda, inclusive, espiritual, né? E não deve. Eu procuro conscientizar a ideia de que nós temos que ser facilitadores. O pastor deve facilitar, orientar, mas a pessoa tem que viver a experiência. Ela tem que cuidar da sua família, ela tem que... O pastor ensina a escritura, orienta ali, é exemplo, obviamente, né? Mas o pai precisa assumir o seu papel, a esposa precisa assumir o seu papel, os filhos precisam assumir os seus papéis. E, com a graça de Deus, né? Às vezes, assim, não é que não vai dar errado, não é que não vai ter problema, mas a pessoa tem que ser responsável. Ela tem que ser responsável. Maravilha. Michael? Eu, por ser jovem, eu tenho a facilidade maior de atrair um grupo de pessoas com menos idade do que eu ou da minha classe de idade, né? Eu recebo muitos pais que não são cristãos e falam assim, meu filho se afastou lá da sua igreja. Poxa, a melhor fase da vida do meu filho foi quando ele fez parte de lá, enfim. Um dia desse eu recebi uma mensagem de uma dessas mães e eu falei para ela assim, vem, senhora. Quando a senhora vier, naturalmente, ela vai vir também. Possivelmente a sua presença lá vai ser exatamente o ponto de partida para isso que a senhora busca. Enfim, foi o papo que eu tive com ela. Por outro lado, eu tenho uma preocupação quando a gente dá à igreja só total efetividade na vida dos nossos filhos, né? Porque eu vejo uma galera, um dia desse eu vi, fui cortar o cabelo e vi uma galera com carrinho de mercado, com muita garrafa de cloro, muita garrafa de cloro. Eles estavam vendendo cloro, mas estavam fazendo um movimento de muito destaque na rua. Eu olhei aquela molecada vendendo cloro, fiquei pensando, o que é aquilo? Fui, interpelei um deles e ele disse assim, não, a gente está vendendo esse cloro para construir o chão da catedral. E eles estavam vendendo cloro para a igreja, outros vendendo trufa, enfim. Eu fiquei preocupado, se possivelmente a mãe em casa precisar de um cloro para lavar o banheiro da casa, se eles vão com o mesmo prazer comprar esse cloro para a casa deles, para a mãe deles. Nós estamos formando discípulos para quem, né? Jean? Meu Deus. Olha aí, tu que está com o microfone na mão aí, a batata quente. Tem dois minutinhos. Eu acho que a questão é o seguinte, é o que o Pablo falou, a gente vive uma geração, né? Que se a criança chora muito, a gente tem preguiça de ensinar, de treinar filho, de educar. Então é melhor atender. E a gente diz sim para tudo que um filho quer, mas a gente sabe que é necessário que ele ouça o não. Então a gente precisa de alguém para dizer o não para ele. A gente dá para o professor, dá para a escola dominical, dá para o pastor da igreja, dá para o líder de jovem, né? Eu conversei com a liderança nossa lá do Ministério Infantil, da nossa igreja, e eu disse o seguinte, o nosso trabalho não é com o Ministério Infantil, nós somos pastores auxiliares dos pais. Quem vai educar os filhos na caminhada cristã são os pais. A gente está aqui para dar auxílio, como o pastor disse. A gente está aqui para ajudar, para facilitar, para orientar. Mas a orientação dos filhos é papel dos pais, né? Só que eu acho, só para finalizar o raciocínio, só que eu penso o seguinte, que talvez a gente esteja vivendo de fato um momento que a gente está mais preocupado com as nossas carências do que com a nossa missão. É interessante esse tema aqui. Eu acho que vale a pena a gente até fazer um outro programa sobre família, porque de fato botam muita responsabilidade na vida do pastor. O pastor tem que resolver qual carro o cara vai comprar, qual casa que ele vai comprar, a família. Olha, pastores, foi uma bênção estar aqui. Muito obrigado, prazer. Deus abençoe vocês e acredito que foi muito abençoador. Respondemos aqui essas dez perguntas. Que você seja muitíssimo abençoado pelas respostas. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima. Uma coroa do rei para sempre Teu ego poder... Eu já sabia.